O soldado caminhou pela trincheira testemunhando a guerra, o resultado de mais um dos avanços dentro de a vidívica. Era assim dia após dia, com cenas variadas se repetindo, com a morte buscando os dois lados e deixando cadáveres na terra fria. Por mais que tolos se recusassem a reconhecer esse sofrimento, ele era testemunhado e gravado todos os dias. O ucraniano saiu do blindado para defender a vidívica dos russos. Ele avançou com fogo de supressão e foi interrompido quando pisou onde não devia, caindo diante da trincheira ainda vivo, mas sob o risco de morte iminente. Os russos marcharam entre as árvores, tentando passar aquelas linhas para alcançar as vilas, mas os drones inimigos interromperam seu caminho. Os ucranianos abriram a porta do blindado para serem recebidos pelo caos da guerra diante da trincheira, enquanto um russo saiu com a bandeira branca de seu esconderijo. Ele portava um pet que tornava a batalha de a vidívica ainda mais parecida com a batalha de Bachmut. Em desespero, os ucranianos lutaram, tentando impedir que mais uma cidade tivesse o destino da outra. A traição, o poder e o dinheiro sempre foram o cerne do coração dos políticos. Para os ucranianos, o início de 2024 provou isso da maneira mais amarga possível. Um dia, eles assinaram tratados sobre suas armas nucleares e as entregaram com promessas de serem defendidos por países ocidentais e acordos de não agressão com a Rússia. Quando a vidívica se tornou o foco dos russos, de repente, veio mais um golpe. Os americanos pararam seus pacotes de apoio. A influência de Donald Trump sobre o Partido Republicano gerou atrasos e complicações que impediam que o Congresso se decidisse. Os políticos discutiam acordos sobre a imigração, mas os veículos de informação acusavam Trump de trair a Ucrânia em prol de Putin, alguém que, segundo esses veículos de comunicação, teria auxiliado e interferido na política americana em prol do ex-presidente. Assim, segundo acusações, dentro dos meios de comunicação americanos, o Partido Republicano, com bandeira conservadora em prol dos costumes, tradição e patriotismo, se rendia a Vladimir Putin, ex-oficial da KGB da União Soviética. Se fossem verdadeiras essas informações, seria uma ironia e uma das grandes surpresas que só o tempo mostra quando se analisa vencedores e perdedores em guerras. Também sugeria que o patriotismo dos políticos geralmente é para um país chamado dinheiro e uma nação chamada poder. Enquanto isso, a Europa se escandalizava, com Trump falando sobre acabar com a OTAN e incitar Putin a atacar seus membros sem que o acordo de apoio fosse cumprido. E, nesse tempo, ainda surgiram tantas preocupações sobre a senilidade do presidente norte-americano. Não só os americanos viviam de acusações e jogos políticos. Boatos corriam na Ucrânia de que Zelensky mantinha relações tensas com o comandante Valery Zaluzny, incomodado com a popularidade que o seguia além dos círculos militares. E também com sérias discussões nas reuniões sobre a guerra. Somou-se a isso os graves problemas na mobilização. Tudo isso pareceu apenas acusações. Dentro da Ucrânia, os fatos eram que faltavam homens, equipamentos e munições. Só depois de semanas de boatos, o presidente Zelensky trocou seu comandante. Valery Zaluzny foi condecorado como herói da Ucrânia e perdeu seu posto depois de boatos de desavença com Oleksandr Sirsky. Esse último assumiu o posto com uma longa história como soldado, que remonta o tempo do Exército Vermelho quando marchou em frente ao Kremlin. Entre seus primeiros atos, esteve focado em Avidivika, onde as tropas tiveram uma rotação após dois anos de combates intensos. O novo comandante anunciou que a Ucrânia passaria a uma posição defensiva para desgastar os avanços russos. Uma das estratégias ucranianas foi o foco em ataques contra alvos russos que não estivessem diretamente no front. A frota do Mar Negro foi especialmente afetada por isso. Começou com boatos negados pela Rússia sobre drones danificando navios. Depois vieram as imagens sobre enxames de veículos de superfície não tripulados cortando as ondas rumo às embarcações inimigas. Os disparos dos navios detiveram um ou outro, mas aos poucos os impactos sucessivos estouraram os castos. As explosões começaram a levar a poderosa frota russa para o fundo do mar de um modo assustador, mas negado pelos russos. Tal negação gerou a piada de que os russos estavam, na verdade, convertendo seus navios em submarinos. A iniciativa fez parte da criação da trecentésima-octogésima-quinta brigada separada, unidade reconhecida pela Marinha Ucraniana em 2024. O Grupo 13 foi uma das unidades responsáveis por operar drones e colocar os enxames em rota. Entre seus equipamentos estavam invenções como o Agura, capaz de carregar 320 quilogramas de explosivos, e o Sea Baby, com mogiva de 860 quilogramas. Esse último ainda era capaz de lançar mísseis. Graças a esses instrumentos, os ucranianos afundaram navios militares como a corveta Ivanovets e o navio de desembarque Kaezar Kunikov. Essa foi uma atitude sensata da Ucrânia ao se pensar a sua fragilidade diante da iniciativa russa no inverno. Era uma época em que a vidívica estava prestes a cair, segundo o que projetavam a maioria dos analistas. Mas os ucranianos insistiam que ela não se tornaria uma nova BACMO. E, como veremos à frente, havia mais partes semelhantes entre as duas cidades do que os ucranianos gostariam de admitir. Os russos haviam ganhado uma iniciativa no território de Avidívica, baseada em fatores como ondas sucessivas de assalto sem se preocupar com baixas, artilharia e engenhosidade. Eles andaram pelos túneis e encanações de Avidívica para passarem debaixo das defesas ucranianas, enquanto a artilharia ocultava seu barulho. Espalharam-se pela região do restaurante de Sarkaya Okhota, o que gerou um impacto suficiente para circular o Zenit, uma das principais bases ucranianas no sul de Avidívica. Grupos inteiros de ucranianos começaram a ficar cercados em suas posições defensivas ou durante os ataques. Dois paraquedistas ficaram encurralados pelos russos no segundo andar do que restava de um prédio. Pediram um apoio desesperado, respondido apenas pelo 14º Regimento de Complexos de Aviação Não-Tripulados. O drone Kamikaze foi direcionado para o primeiro andar do prédio, passando pela janela para literalmente arrancar os sorrisos de vitória dos rossos dos russos. A dupla de ucranianos saltou pelas janelas, correndo desesperadamente pela neve, para voltarem para suas posições enquanto não eram cercados de novo. Essas situações ocorriam frequentemente, pois os ucranianos precisaram contra-atacar repetidas vezes para retomar posições perdidas. Os soldados viveram um desses ataques em que o coração rebombou como granada explodindo no peito. Mal tentaram sair do YPR-765 e foram repelidos. O veículo de combate de infantaria holandês tentou continuar seu caminho atirando com o canhão de 25mm enquanto procurava novo local para desembarque. Uma mina arrebentou os planos do piloto e obrigou os soldados a deixarem o blindado. As portas se abriram para o caos. Os olhos demoraram a se ajustar à luz nascente do sol, em meio da névoa da guerra. Os gritos se misturaram ao som do outro blindado e da PKM dos russos atirando sem parar. Os disparos da trincheira não pararam. O segundo YPR quase foi desabilitado e foi forçado a partir. Os soldados restantes carregaram seus feridos para posições mais seguras para serem resgatados posteriormente. Todo o caminho do soldado na guerra era um inferno. Os ucranianos desembarcaram para tomarem mais uma trincheira. Usaram o veículo como proteção para suprimir os inimigos. A alha a atravessar era aberta demais para a corrida. Parecia tudo certo com as Akaz e a PKM atirando contra os adversários. A supressão foi suficiente para conseguirem se deslocar para o alvo. Um dos soldados preparou o RPG e o aviso foi emitido para ninguém ficar na onda de disparo. Um deles recuou e o pé pousou diretamente em uma mina. A explosão o jogou ao chão com um grito de dor quase rompendo a garganta. Ele olhou horrorizado para o pé destruído, depois procurou ajuda em volta enquanto a dor ainda partia pelos lábios na forma de gemidos. Os companheiros não podiam o acudir. Parar o assalto seria a morte para todos, tornando um grupo inteiro alvo fácil para os russos. Coube a ele mesmo fazer seu torniquete antes de finalmente serem evacuados. Os russos continuaram seguindo em fila para atacar as defesas ucranianas. A melhor resposta eram os drones. Se os homens estavam em falta, coube aos drones da centésima décima brigada despejarem granadas contra os russos no meio das árvores. Os esquadrões inimigos tinham a esperança de passarem as linhas de árvores e alcançarem as construções, onde teriam mais segurança. As granadas barraram muitos deles. Quem não continuou correndo tentou se esconder nos buracos das trincheiras evacuadas. As granadas caíram até transformarem os bunkers em tumbas. Alcançar uma casa pareceu um alívio para o soldado. Finalmente o objetivo estava ao alcance das mãos. Mas antes de entrar, ele ficou ao alcance do drone, que despejou a granada e arrancou sua esperança. Essas linhas de soldados em marcha foram se tornando alvos dos drones da 110, enquanto ainda havia granadas disponíveis. Os drones desarticularam os ataques dos russos, impedindo o desembarque para tomarem novas posições. Eles não podiam se fixar em determinado ponto ou faltariam recursos para os tirar de lá. Os drones haviam encontrado soldados vestidos com o tradicional verde russo, destacando-se no branco. Quando se camuflaram, suas faixas vermelhas ainda eram um destaque na neve que permitiu que avanços fossem desarticulados. Mas aquele era um trabalho infernal, hercúleo e ingrato. Os russos responderam a tudo isso com uma artilharia incessante que caiu por toda parte, forçando pilotos de drone a se esconderem e deixarem seus inimigos passarem. As bombas caíram em sequência dez vezes mais do que quaisquer disparos ucranianos. Os morteiros eram deslocados para pontos cada vez mais próximos quando as unidades Storm Z se aproximaram. Os TOS-1 também começaram a se aproveitar do terreno ganho. O alcance efetivo de 5 a 3 quilômetros para a versão 1 e 10 quilômetros para um ar exigiu um pouco mais de proximidade. O foguete termobárico explodiu no ar, liberando uma nuvem de combustível. A névoa mortal foi inflamada por um detonador, criando uma explosão termobárica de alta temperatura e pressão. A explosão se estendeu por dezenas de metros. A centésima décima manteve seus recursos como pôde, aproveitando a proximidade do TOS para o desativar com os drones. A própria munição do veículo ajudou a colocá-lo em chamas mais de uma vez no meio do inverno. Tudo isso exauriu os ucranianos da brigada. Quando um dos seus finalmente anunciou que o novo comandante em chefe os retiraria, houve um alívio. Pena que deixar a vidílica não era fácil. Estavam quase cercados. O soldado se espremeu no veículo com a arma esquentando o ar frio, enquanto tentou acabar com os drones inimigos que o perseguiam. O cano da AK faiscou inutilmente. O soldado se protegeu esperando o impacto. Mas a morte errou a visita e o drone explodiu na estrada. As preces não vieram aos lábios para agradecer. Seus olhos viram a fumaça, mas já fitaram o outro do drone. A AK começou a descarregar munição para o céu. Recarregou depressa para continuar com o esforço. Finalmente, o drone não conseguiu mais o acompanhar. Só então o soldado descansou, sentindo o suor quente começando a congelar no inverno. Assim, a 110 deixou a vidílica e os reforços começaram a chegar para tentar impedir que os flancos caíssem de vez. Justamente o que ocorrer em Batman, com rotas de suprimentos cortadas. Uma delas, a principal, caiu em meados de fevereiro. O que tornou a vida na cidade um inferno ainda maior para os ucranianos. E aquilo não era a única semelhança com o Batman. Houve quem ficasse preso nos abrigos. Esses indivíduos se tornaram presas nos drones kamikaze dos russos. Veículos usados para a fuga foram procurados pelos drones kamikaze para diminuir as possibilidades dos soldados deixarem a vidílica vivos. Tentar fugir durante a noite também foi um problema. Os drones detectaram o calor dos ucranianos brilhando no meio dos campos gelados e os seguiram com as granadas balançando sob as hélices. Os homens foram detectados tentando sair das trincheiras. As explosões os levaram de volta para os buracos, onde sofreram com os explosivos russos descendo em um movimento tranquilo até a explosão mortal. Os aviões russos decolaram repetidas vezes. Os SU-25 e os SU-34 voaram sobre a cidade em repetições dos bombardeios. O barulho dos jatos era sinal de que o pior viria. As bombas KAB e FAB desceram em toneladas sobre a vidílica para manter os ucranianos intocados ou acabar de vez com a vida de homens dentro de construções e trincheiras. Bombardearam toda a região seguidas vezes por dias. Houve registros de até 600 delas despejadas em até 4 semanas. As colunas russas continuaram insistindo. Seus homens montados em BMP seguiram rumo às linhas de árvores, passando por campos minados e vendo a artilharia cair sobre seus drones. A neve e o vento frio sobre as fardas eram uma sensação ainda melhor do que o calor das bombas. Eles se espremiam juntos uns dos outros, esperando o momento de desembarcar. Os tanques atiraram contra as defesas ucranianas, preparando o caminho para a infantaria tomar o local. O fogo dos blindados destruídos não era conforto algum para os homens quando foram pisar no chão gelado para o início dos combates. Os russos avançaram em território ucraniano como não haviam feito nos dois anos de batalha por a vidílica. A falta de recursos de um lado e o poder desacervado do outro desequilibrou completamente a batalha. Mas isso tinha um custo maior do que muitos gostavam de admitir. Os próprios russos gravaram seguidas vezes sobre o problema, falando do sacrifício dos seus homens para tomarem a vidílica. Só o tolo achava que tomar uma cidade fortificada com artilharia e infestada por drones não causava tantas mortes. Probably as de faves, por favor,äng ou em perto deきます. Precisa, por favor. Aí você vai entender bem, eu vou te ver com as cartazes. Eu vou te ver comenta com a turma. O botão que me é preta só, vem de 나는. A turma poteca de ferrinha caando para ele então,ry com a turma para 200 metros. Eu vou te ver com muito. Ser galera, agora eu vou te dar para trás com. O fogo dos trão, então eu vou te ver com os produtos. Aqui está o nosso tanque. Ele está com muito, sabe, že é. O som tem o nosso tanque. É o nosso Pequeno. É o nosso, a gente tem a pula. É o nosso, o nosso. Um pouco de telas. Tem o dos tupes, um outro. Ele tem o outro, mas não é o mais. O nosso velho. O nosso tupo, um outro tupo. O nosso tupo. Foda-se. O nosso tupo, até o outro. Tentos foram roubados Tentos foram roubados Tentos foram roubados Aqui são os tupos Aqui são os tupos Aqui são os tupos Aqui são os tupos Aqui é os tupos Lígados para o tupo E os tupos Eu vou fazer a tupo Vamos lá para a защitadora Desses tupos É tudo nosso Vamos lá, vamos, Ser? Vamos, se você fornecer aqui Se você fornecer aqui, se você fornecer aqui Se você fornecer aqui, não vai ficar aqui Se você fornecer aqui Se você fornecer aqui, vamos lá Aqui, aqui nós vivemos Mimita foi na guerra Olha, eu não esperava Eu não esperava Mas é uma guerra Mas é uma guerra Mas é uma guerra É um avião É um avião Tem um PentaGon Tem um tipo de tupor E tem um tipo de tupor E tem um tipo de espécie de nivolha E um tipo de espécie Os russos continuaram marchando para encontrar esconderijos. Aqueles eram homens com uma escolha, apodrecer em uma prisão ou avançar contra a parede de fogo dos ucranianos. Sua esperança era encontrar abrigos antes dos drones chegarem. Muitos encontraram, mas isso não impediu que tornassem corpos sobre a terra, sendo aos poucos despedaçados pelo impacto dos explosivos que buscavam a vida dos outros soldados das unidades Stormzy. Mas, por pura ironia sádica da guerra, se evitaram não apodrecer nas prisões, seus corpos não apodreceram na Ucrânia também. A neve caiu para os preservar, endurecidos sobre o solo. Assim, aqueles ex-prisioneiros tornaram a vidívica ainda mais semelhante com Bachmo. Lá, eles eram mercenários a serviço do Wagner Group, morrendo aos montes ao ponto de serem exibidos por seu líder. Ali, eram homens com contratos assinados com o Estado, morrendo aos montes sem serem exibidos. O mesmo abrigo se tornou alvo dos drones kamikaze da 47ª Brigada Mecanizada. A Brigada 47 tinha a missão de defender a área de Stipov, na periferia de Avidívica, e impedir que os russos fechassem de vez o cerco. As explosões fizeram os Stormzy saírem de dentro do bunker, pisando nos corpos cobertos pela neve. Ficaram aflitos sobre o branco, procurando abater mais da ameaça que pairou no céu. Os mais espertos não ficaram acumulados, mas se esconderam e deixaram os outros serem alvos. Os Stormzy olharam de um lado para o outro, com o coração batendo em antecipação à chegada dos drones. O mal aéreo veio para perto deles, explodindo diante de seus olhos e descarregando estilhaços em seus corpos. Os mais espertos ficaram vivos por mais tempo, mas os drones foram os buscar. A explosão lhes confirmou que terem seus corpos pisoteados por tropas aliadas que avançavam não era boa ideia. O primeiro homem a sair com a bandeira branca tinha um pet do Wagner Group. Ele sobreviveu ao inverno e ao verão em Batmut. Pisou nos corpos de companheiros e viu Prigozim dizer que apenas artilharia e ondas resolveriam o problema. Resolveu pular. Estava resolvendo em Avidívica. Mas agora, o ex-prisioneiro, ex-Wagner Group, atual Stormzy, correu para novo abrigo esquecendo a bandeira branca na neve. E lá recebeu a última visita do drone kamikaze. Os drones perseguiram esses ex-prisioneiros que abarrotaram Avidívica. Atingiram em cheio aqueles andando sobre a neve. Os campos vazios em que não havia traço de vegetação para se esconder. O soldado assistiu ao drone de reconhecimento observar. Respirou fundo ao lado de seu rifle e de outros buracos onde jaziam cadáveres. Aguardou o contato quente do drone o tornar mais uma das vidas perdidas na neve. Era isso e contar com a sorte. Um russo pensou que sobreviveria sim quando o drone rumou para ele e encontrou uma árvore no caminho. Pareceu uma piada da guerra. Que lhe roubou a esperança de vida menos de um segundo depois. Os russos não tinham apenas Stormzy. Havia muitas tropas diferentes. Uma delas eram as Forças Especiais Akhmat. Alistados na Chechênia e formados na Universidade de Forças Especiais, eles foram combater na Ucrânia. Uma análise dos dados da inteligência ucraniana sobre unidades voluntárias russas confirmou que a Unidade de Forças Especiais Akhmat era composta por 90% de combatentes não chechenos. A essa altura, os russos já estavam dentro das áreas urbanas de Avdivika. As tropas Akhmat andaram pelas vilas e prédios, às vezes conversando entre si o que poderiam pilhar dos corpos no chão. Depois prepararam os RPG e começaram a disparar contra os ucranianos. Era abrir caminho para depois entrar em uma nova rede de trincheiras mais à frente, passando vila após vila. Quando esses grupos tomaram as linhas de árvores, foram recebidos com drones apontando as câmeras para eles lá do céu. Não houve treinamento que não fizesse o coração do homem tremer na presença daquelas hélices. O soldado Akhmat olhou para cima pensando em seu destino, implorou para ser poupado. Sem um bunker adequado, tentou se ocultar entre as árvores enquanto o drone voou entre os galhos secos, rondando como um animal faminto. Ele até tentou se juntar aos colegas em um buraco, mas logo foi expulso. Saiu forçado, tomado de pavor, para encontrar o drone imediatamente. Agonizou debaixo da árvore, com os colegas ouvindo os gemidos de dentro do bunker. Os avanços pelas vilas e linhas de árvores continuaram. Os russos pisaram sobre a neve, enxergando ao fundo a Coke Plant, uma das indústrias de avidílica que eram seu alvo. O Bradley, da 47ª, interceptou os homens sem se importar se eram Akhmat Stormzy ou fuzileiros. A munição varou os corpos da mesma maneira. O canhão Bushmaster arrebentou as árvores onde os russos tentaram se defender. Cada disparo visualizado na tela do atirador brilhou enquanto retirou dos russos o poder de mais uma investida. Quando eles se acumularam, um BGM-71 foi disparado para explodir sobre os corpos. Os drones kamikaze acompanharam o veículo para encerrar o ataque articulado. Os soldados atiraram caídos na neve enquanto tentaram se esconder dos disparos do Bradley. O drone encontrou o primeiro face a face e o fez gemer sem rosto no chão, observado pelos companheiros. Os homens na estrada receberam as explosões em campo aberto com tentativas inúteis de se esquivar. Seus corpos ficaram jogados na neve. O soldado sentiu o corpo gelar e perder todo o calor para o medo quando viu o drone se aproximando. Tentou se desviar no último instante, mas o pavor deve ter o atrasado. E o drone explodiu sobre ele. Outro foi surpreendido pela morte e lhe massageando violentamente as costas. E o último recebeu um tiro preciso de um sniper que lhe varou o pescoço. Caiu segurando o próprio sangue que congelou na neve. Os Bradley ajudaram muito naqueles combates. Foram resistentes, sobrevivendo até mesmo a ataque dos famosos Lancet russos. Mas estavam muito longe de serem indestrutíveis. Em um desses avanços, o veículo seguiu pela estrada principal da vila com um canhão Bushmaster castigando os adversários. Uma mina o esperou semeada para florescer em fogo abaixo do blindado. Os pilotos continuaram disparando incessantemente contra seus alvos. O blindado se moveu um pouco mais, até a energia se esvair da máquina. A tripulação conseguiu fugir, correndo sob o terror de uma retaliação russa. Todo esse esforço, às vezes, permitiu aos ucranianos retomar alguma vila ou linha de árvores. Mas os russos estavam próximos demais. Um T-80 levantou seu canhão de 125 milímetros. Ele disparou munição de alto poder explosivo com fragmentação para acabar com a defesa inimiga. Retrocedeu para evitar se tornar um alvo. Os soldados sobreviventes foram encontrados pelos drones kamikaze que apareceram seguidas vezes para acabar com a vida dos ucranianos. As trincheiras sofreram ataques diretos. Os soldados russos avançaram sobre oponentes acuados por artilharia e drones. Os defensores mais à frente tentaram manter o fogo de supressão nas curvas da trincheira, colocando a zaká para despejar munição entre montes de terra. A iniciativa estava com os russos. As explosões fizeram os ucranianos se abaixarem e um russo mais corajoso avançou intrépido com o rifle cuspindo a morte. Um dos inimigos quase foi derrubado. Essa iniciativa russa fez a coragem dos defensores desabar. O soldado do Kremlin voltou, atirando no rumo dos homens que recuavam. Ele se manteve ali, tomando um ponto da trincheira e fazendo os defensores se afastarem cada vez mais, até finalmente a posição ser tomada. Em meados de fevereiro, a centésima décima foi substituída pelas últimas reservas ucranianas, deixando para estas a difícil missão de retomar partes de avidívica essenciais como rotas de suprimento. O risco de cerco total era iminente. Localizada a leste de Optin, Zenit era um bastião de trincheiras e fortificações que protegia o flanco sul de avidívica por anos, impedindo ataques diretos do sul. No entanto, na noite de 14 para 15 de fevereiro, as tropas ucranianas se retiraram centenas de metros ao norte do complexo Zenit-Tiburaska para evitar o cerco, cedendo a área ao primeiro corpo de exército da Rússia. A terceira brigada de assalto ucraniana já estava na cidade, atuando para tentar manter os russos ocupados, o que muitos pensaram ser um movimento de resistência, mas, na verdade, era a preparação para uma evacuação total e desesperada no dia 16. Seus homens percorreram as ruínas procurando por posições defensivas. Muitos acabaram presos e cercados em abrigos, com mais que outros tentassem romper cerros e permitir a retirada. Os combates do lado de fora eram absurdamente violentos, com os ucranianos usando drones como o Black Hornet para encontrar os russos enquanto sofriam com o bombardeamento. Alguns assaltos inimigos falharam, mas era impossível manter defesas com uma disparidade de 5 para 1. A artilharia russa fez o chão tremer e o ar vibrar. Os ouvidos foram ensurdecidos pelo terror vindo do céu, enquanto o ar acre adentrou as narinas, enchendo os pulmões com o veneno da guerra. Algumas tropas conseguiram iniciar a fuga no meio de tantas explosões, com os olhos arregalados, testemunhando o que havia de pior na artilharia russa. Não havia parte de abdívica do que não se testemunhassem as explosões. Até as posições mais bem defendidas eram circuladas por soldados ou bombas. Era a música da morte tocando em seus tons mais brutos. Tantos eram atingidos que agonizaram sem salvação. Talvez até mais tempo do que deveriam, tamanha demanda dos ceifadores para levarem almas. Equipamentos desgastados em chamas tomaram as estradas para fugirem. A ordem para evacuar fora dada com a esperança que mesmo as tropas mais isoladas pudessem ouvir e sair sem serem obliteradas pelos russos. Os drones observaram os blindados começarem a tomar as estradas para fora da cidade. Dentro deles, os soldados seguiam tensos, temendo serem atingidos. O que aconteceu diversas vezes, pois a música russa alcançou os ucranianos onde estivessem. Eles atiraram nos inimigos e drones desesperados para continuar a evacuação em um blindado que se esforçou até os últimos instantes. Quem estava em veículos civis sofreu ainda mais com a ameaça, tendo a certeza de que um contato que fosse com um drone ou uma bomba significava a morte certa. Os russos eram tantos dentro da área urbana que andaram acumulados entre os prédios e casas, desobedecendo regras básicas na guerra. Eles se tornaram alvos da artilharia ucraniana, que disparou sucessivamente. Porém, estava muito longe do poderio russo, com a força aérea apoiando e as bombas mergulhando em velocidade muito maior. A noite pareceu um alívio para os soldados ucranianos tentarem escapar, mas os drones estavam os observando. Quando o dia chegou, tudo piorou. A mira perfeita continuou os atingindo por toda parte, atuando nas vilas, entre as linhas de árvores e nos bairros na periferia de Abidivica. No dia 17 de fevereiro de 2024, restou às brigadas como a 47ª ou aos guardas da fronteira trabalharem no perímetro, na esperança de manter uma retirada mais organizada. Eles se mantiveram em estruturas ainda de pé ou entre os escombros para trabalhar nos russos que tentaram fechar o cerco. Depois, assistiram aos vídeos das bandeiras sendo erguidas sucessivamente por toda Abidivica depois de dois anos de combates, com intensificação a partir de outubro de 2023. Abidivica havia caído. Começou com os flancos sendo tomados, depois tropas e ex-prisioneiros foram enviadas em ondas juntamente com outras forças em uma intensificação dos ataques. Até, por fim, a queda. Muito semelhante com Batman. Artilharia, drones e ondas. Nesse tempo, surgia na Rússia a notícia da morte de um dos adversários de Putin preso depois de tantos anos. Isso, há um mês antes das eleições. Surgiram novas acusações contra o congressista republicano Mike Johnson, que barrou o auxílio à Ucrânia e que teve sua campanha financiada por russos. Putin comemorou vitórias na Rússia, na Ucrânia e dentro dos Estados Unidos. Seu poder se consolidava, com mais armamentos chegando de seus aliados, como Coreia do Norte e Irã. O presidente russo sorriu dentro do Kremlin. Os corpos dos soldados russos e ucranianos, com expressão de dor e horror, congelaram na neve, acumulados nos campos. A guerra persistiu, prometendo mais mortes, com famílias desfeitas, corações partidos e homens para sempre traumatizados. Os políticos mantiveram-se em seus tronos, com seus discursos patrióticos seduzindo corações e louvando heróis, enquanto o dinheiro e o poder alimentavam seus egos vorazes e insaciáveis. Já está na 5 estados e viz unha, cêl-cêl-cêl-cêl-cêl-cêl-cêl-cêl-cêl-cêl-cêl-cêl. E aí